E a Luiz, ela falou a respeito do pajé. Uma dúvida que eu tenho, qual a diferença entre o pajé e o xamã? O pajé é tipo o feiticeiro da tribo, né? Ele é a pessoa que prepara os remédios pra o parente que tá doente. Ele que faz, tipo, uma panelada de remédios. Então, o pajé é tipo um médico. É tipo um médico, bem dizer, que a gente chama feiticeiro da tribo, né? Curandeiro? É tipo o curandeiro. E o cacique é a pessoa que vai buscar esses remédios pra ele poder preparar. Auxiliar. É, tipo auxiliar. O médico é auxiliar. E os dois ajudando o outro. E o xamã? E o xamã é as pessoas que fazem rodas de cura, né? Tipo, lá nós temos muitas pessoas que aplicam o chá da jurema pra poder tratar a alma das pessoas, o espírito, de quem tá necessitando. Faz a ligação, né? Do plano espiritual com o físico. O xamã pra mim são isso. Pessoas que tratam o seu espírito. Ah, então eu entendi. O pajé é o médico. O cacique é o auxiliar. E o xamã é o enfermeiro. É. É basicamente corpo, alma e espírito. É, o SUS, né? O SUS. O SUS indígena. Tem que é corpo, alma e espírito. Sim. Cacique, pajé e xamã. Trata tudo. Eu vou contar um detalhe pra vocês aqui, em exclusividade, né? Pela primeira vez. Eu já consagrei a Ayahuasca. Então, assim, eu tenho mais ou menos uma noção de como essa libertação espiritual, essa cura que é feita, assim, através dos trabalhos indígenas. Mas você teve uma visão? O que essa visão te revelou? Que você estaria aqui hoje? Ah, amigão. Acho que é um negócio muito introspectivo, Feijão. Porque, assim, cada um tem uma força diferente, né? O pessoal chama de força, né? Onde eu fui era força. E eu não fui onde eu consagrei Ayahuasca. Não era, tipo, pelos indígenas. Foi através de uma casa de Ayahuasca mesmo. É tipo uma igreja, igual essas igrejas convencionais de evangélica e tal. Só que, assim, as pessoas legais, assim, me trataram super bem. Eu não tive que pagar por isso. Foi da hora. Então, tipo, achei bacana. E a minha experiência espiritual que eu tive com esse procedimento aí... Não, mas o que você falou de graça, eu, no meu caso, eu de graça até ônibus errado eu pego. Ah, amigão. Mas, assim, Feijão, essa é uma experiência de algumas horas, né? Sei. Você fica ali meio na força. É. E algumas horas, e aí o cara tem... Ayahuasca, ela vai em cima do que você tá sentindo no momento, né? Aí, no caso... Tipo, assim, se você tá com... Um exemplo, tá? Com um pensamento de querer... Ah, é uma ganância. Eu quero crescer, eu quero conseguir isso e aquilo. Quando você toma Ayahuasca, você se vê... Seu corpo mudando, sendo que você tá normal. Você fica segurando nas coisas, você se sente pesado. Seria um alucinógeno, então? É, é tipo alucinógeno. Aí, mas só que ela vai em cima do que tá em sua mente. Potencializa, né? É, tipo assim, eu conheço pessoas... No seu ponto mais forte que você tem em você. Aí, ela vai em cima disso. É, não sei se a Heloísa vai concordar, mas eu conheço pessoas que tratam, tipo, depressão, ansiedade. As circunências do século XXI com medicamentos naturais, que são, no caso, medicinas transcendentais, né? Medicinas indígenas, na verdade. Porque, assim, Ayahuasca é uma medicina indígena, não tem como você falar que é coisa inventada pelo homem branco. Quem inventou foi a natureza e o indígena descobriu e saiu disseminando. E essa cultura faz parte hoje também da cultura indígena. Muitos remédios hoje nas farmácias são, a maioria tem coisa indígena, manipulação indígena, que eles pegaram conhecimento e fizeram pra tratar alguma doença. E ganharam muito dinheiro, né? E ganharam até hoje, né? A Baia, a Maria. Em vez da população agradecer os povos indígenas que estavam aqui desde antes e fizeram muitas descobertas, né, de remédio pras pessoas se curarem, não, eles ficam só com preconceito. E qual a diferença da Ayahuasca pra Jurema? Jurema é um chá que dá, só que é pra aldeias específicas. A minha aldeia mesmo, o forte da minha aldeia é a Jurema, a aplicação de Jurema. Mas é só através do chá, não tem outra forma de aplicação? A Jurema, só, faz o chá dela, pra poder consagrar ela e fazer o ritual com as pessoas que estão precisando naquele momento. E é forte? É, é forte. Quando eu tomo, eu fico tonta. Mas assim, você sai de você, assim, de si? Sim, eu sinto umas coisas diferentes em mim. Ah, entendi. Com as conexões diferentes, assim, também com o meu ritual. E de visão, assim, você vê alguma coisa diferente? Não, eu fico tonta. E outras coisas que eu não posso falar, também, que eu sinto, que é coisa interna da minha aldeia. Só posso falar que eu fico tonta mesmo, porque muitas pessoas ficam, né? Ah, mas isso aí eu já sou, tonta. Sem o chá da Ayahuasca. Agora, a Ayahuasca, eu nunca tomei, né? Porque é uma região diferente, mas alguns indígenas da minha aldeia também consagram. Só que eu nunca tomei, eu só gosto de tomar... Eu já ouvi falar da Jurema, só que aplicando de outra forma. Como? Tipo, fumando, através de cachimbo. Eu já vi. Ah, não. Jurema tem... Isso aí é Marguilemos? Não é, não. É, você tá confundindo. Jurema tem muito de rapé, também. Tem rapé de Jurema, também. Mas eu tô falando em forma de... A diferença de Jurema pra Ayahuasca, como ela é aplicada nos rituais, entendeu? Aham. É só pelo chá dela. Mas tem muita gente que faz cachimbo de Jurema, faz rapé de Jurema... Mistura, na verdade, a Jurema com outros fumos, né? Mistura também a Jurema com o fumo, sim, exatamente. Que eu já ouvi falar, já até o nome, assim... É... Que eu ouvi falar na época, é Tchanga, que a galera chama. Que é essa aplicação também da Jurema. Que eu ouvi falar, né? Sim, eu não sei o que é. E, assim... Tranquilo, achei tranquilo também. Já fiz a aplicação. Mas, assim, é bem espiritual o negócio. Mas é.